Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Olha, eu tô parecendo na folga hoje, né? Mas sabe por quê? Eu quero mostrar pra vocês que dá pra fazer exercício descansando. Você consegue entender? Olha só, estou eu deitada com uma toalha no chão, olha que delícia! E ainda por cima eu vou fazer um exercício que vai me deixar mais bonita, mais forte e mais equilibrada. Vamos lá? Já estou no movimento, já estou no meio da posição. Bom, deitada, o meu quadril reto, não deixo ele cair e nem deixo ele ir muito pra trás, tá? Ó, posição de conversar com amigo, amiga na piscina, no sol, na casa, ok? Bom, se você estiver cansando, apoiando com a mão, você pode fazer esse movimento e descansar. Mais ainda, olha como é fácil treinar, olha como é fácil movimentar. Bom, eu vou ficar assim, essa minha mão, contrária do braço que fica em cima, eu apoio na frente, que é pra não deixar o meu tronco cair, ok? Ela estabiliza o movimento. Os meus pés ficam apontados pra frente e eu vou fazer isto, subo e volto, subo minha perna e volto. A tendência é o pé, a ponta do pé de cima subir. Eu vou evitar. Lembra no programa passado, que eu falei sobre o movimento, a unicidade, a gente pensar no movimento pra que ele saia melhor e o resultado dele seja melhor? Então, vamos pensar nesse movimento. O meu calcanhar que vai ficar com a força, ele aponta um pouco pra cima e eu subo. Não precisa subir muito, tá? Nós vamos no nosso limite. É conquistando e adaptando a cada treino, ok? Vocês vão começar a sentir o quadril, o culote, vocês vão sentir o culote diminuir. É um horror, né, mulherada? O culote fica menor, fica sequinho. Bom, fiz, cansei, pegou, troco de lado. Vamos lá. Faço o meu movimento, a mesma coisa. Vou lá. Apoio minha mão. Na minha toalha delícia. Segura a mão de cima pra estabilizar o tronco. Apoio os meus pés firmes no chão e... Faço o mesmo movimento pra outra perna. Procurando fazer sempre a mesma contagem. Se você ver que uma perna vai cansar mais que a outra, sempre segue a perna mais fraca. Tá? Essa é uma dica legal. Até pra braço. Se você ver que um cansa mais do que o outro, sempre segue o mais fraco. É mais fácil, né, o mais forte ficar do tamanho do mais fraco do que o contrário. Beleza. Fiz o movimento. Descanso um pouquinho. Nessa sequência, como a gente inverte os lados, não precisa ter descanso. Então, você volta e vai fazendo. Cada hora, um lado. Porque enquanto você tá fazendo esse, o de baixo tá descansando. Ok? Bom, eu vou ficar aqui assistindo o cenário feminino. Olhando a vida, pensando, conversando. Enquanto eu vou diminuindo meu culote e vou ficando mais forte. E vocês acompanhem no YouTube. Vão lá, cenário feminino. Quem ainda não teve tempo de acompanhar. E segue a gente nessa busca do movimento. Eu fico aqui e tchau. Tchau.